Eu queria agradecer o convite para o Sérgio, sou fã para o advogado do trabalho dele qualitar, faz tempo, e sou fã dele também por esse arte educador, trouxe um livro de presente para você. Obrigado. Eu sou seu fã, valeu. Obrigado. Olha, eu, talvez a geração das pessoas que ainda tenham ídolos na música de verdade esteja passando, porque às vezes eu converso com os colegas que quando eu era, tinha meus 12 anos, a idade dos meus alunos, dos 6, 7, 9 anos, onde eu dou aula, lá no Zona Oeste, em área de rede social, eu tinha meus heróis, que eu via, eu via junto do cinema, com uma pé de balanço, o Celso, no hotel, aliás, com a biblioteca não está muito bem, disse que passado, quando falava o contrário. E, cara, aquela era a nossa referência, não existia celular, e para mim tocar guitarra era tipo virar um super-herói, esses caras de Barão Vermelho, Celso, e aconteceu uma coisa na minha família que fez eu acreditar mais ainda que eu podia, que foi meu primo que esteve aqui no Mítico Show, o Paulo Ricardo, que está hoje lá em Foz do Baçura, que é essa moral também de fazer propaganda desse show aqui, o Guto conhece, o Paulo Ricardo, que é esse meu primo. Então, cara, isso aí não tem preço, isso que a gente leva em coração para sempre, e a gratidão também, eu fico muito agradecido, e é isso, quero agradecer a esses caras também, e o prazer que a gente nos conhece aqui, o senhor, e esse irmão, finalmente, eu tenho na banca, esse cara que estudou no meu irmão, isso aqui parece um banco, de reencontros, né, de outras encarnadas, mas eles, bem, cheio de discurso, eu já vi a aula hoje, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.